Em São Paulo, o Corinthians entrou em campo com a obrigação de vencer e pressionou a Universidade Católica. Só que logo aos 19 minutos, Luizão sentiu a coxa e acabou substituído. O atacante, que tinha recebido a notícia da convocação para a seleção brasileira horas antes da partida, saiu de campo chorando. A tensão da torcida só diminuiu aos 13 do segundo tempo, quando o atacante David fez de cabeça. Corinthians 1 a 0. O resultado levava a decisão para os pênaltis, mas aos 27, numa jogada de pura habilidade de Gil e depois Leandro, Kleber fez o gol da classificação. Corinthians 2, Universidade Católica 0.